Me dá mensagem aí pro adversário aí da noite. Quero deixar pro meu amigo Jambi muita felicidade, muita paz, muita alegria. Fiquei muito feliz em vê-lo, com bem, com saúde. Que Deus possa estar abençoando a vida dele com mais um ano de dia. Que Deus abençoe a vida dele e que eu tô já de volta que eu vou mostrar o cavalo aqui de São Luís, viu? Exato, garoto. Parabéns! Ei, 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 diga então. Parabéns! Vamos aqui, fala, 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 fala. Dê uma mensagem pro nosso aniversariante. Que Deus seja bem feliz nos negócios, que temos essa saúde do pai. E seja tudo bem pra ele. Para que a gente se tornou, parabéns. Que Deus amador. Dê uma mensagem aqui pro nosso aniversariante. Que essa taça possa se repetir muitos e muitas vezes, pra que a gente possa comemorar com o nosso amigo, primo Jamil, que ele merece. Tudo de bom. Parabéns, felicidade. Parabéns, amigo. Tudo de bom. Apresentando a mensagem que no próximo ano nós podemos estar aqui todos reunindo mais uma vez com o nosso amigo Jamil. É, muito obrigado. Uma mensagem pro nosso aniversariante, Jamil. E ter saúde para o próximo. Beleza? Valeu. Parabéns. Jamil, Jamil. Ah, meu Deus. uma mensagem para o aniversariante ele é amigo do mês amigo antigo uma mensagem para o aniversariante o próximo ano eu estou aqui de novo aniversariante faz no começo do mês aniversariante que é quando a gente tem dinheiro mensagem para o aniversariante um abraço enorme e o vozão nos coros dele uma mensagem para o aniversariante uma mensagem para o aniversariante muitos parabéns, muitas felicidades muitos anos de vida, esperando o próximo ano que estaremos aqui, novamente até mais obrigado uma mensagem para o aniversariante um prazer estar aqui novamente foi ótimo, adorei gostou? não, Gomes, é o próximo ano e tu, cara? tchau uma mensagem para o aniversariante uma mensagem para o aniversariante uma mensagem para o aniversariante o aniversariante o aniversariante tem que ser daqui a uns 10 anos a mesma aniversariante e essa festa se repita porque essa data beleza beleza Gomes, é gente fina demais uma mensagem para o aniversariante rapaz um abraço e o próximo ano Deus quiser vai ser um milhão ainda um abraço, amigo uma mensagem para o aniversariante um abraço e o nosso aniversariante muitos parabéns muito grande que você possa nos dar beleza maravilhoso que Deus possa te abençoe que Deus possa te abençoe te dê muito salve parabéns te amo passagem passagem com o nosso aniversariante amigo foi ótimo você pede maravilhoso agora os amigos voltaram por causa dele tapado legal as minhas palavras ficam praticamente as mesmas mas eu não vou qualificar de safado porque no ano passado eu não me fiz presente mas quem estava viajando estava me querecindo a trabalho parabéns agora para ele o que há de melhor nosso senhor abençoe parabéns quer deixar alguma mensagem para o aniversário antes para que eu vou pensar então vai lá diga parabéns 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 pode dizer mensagem vai 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 para sério valeu 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 eu vou dizer uma coisa Mani vai falar tratando-se de Jami a gente não pode esquecer que ele é o mesmo o mesmo menino ou rapaz que foi amigo da gente na juventude e que ele pensa que o tempo não passou isso é muito bom a velhice está na cabeça das pessoas não na dele abraço Jami foi muito profundo mas ele é assim cara ele pensa que é o mesmo da gente ele quer reunir a gente felizmente a sua mãe o que você achou uma mensagem aí para o seu pai que está fazendo 50 anos de idade mais experiência mais vida muita história fala aí para a gente vai um desejo um grande beijo parabéns essa parte foi a parte muito massa então um beijo para o pai pelo menos completando 51 anos de idade mais experiência mais vida mais história os amigos que vieram aqueles que vieram perder esse convívio essa alegria nesse momento o que você achou aí da festa que é um encontro de amigos como você chama eu achei o peito quebrado começou em sério peito quebrado e escova usada sério o importante é que os amigos que não vieram no passado para o encontro vieram esse ano isso é que é importante a cada ano se Deus quiser vai aumentar a quantidade das pessoas que a gente não passou não tem amizade mas é importante e você não passou não foi não veio não posso contar com o viagem parabéns pela iniciativa acho que foi muito bacana é o primeiro ano que eu vi espero ser convidado para os outros e virei com certeza viu se Deus quiser isso cerrar com muito estilo